Música Atenção alunos da FURB, o Coletivo Laboral Multicultural de Experimentações e Intervenções Artísticas, ou Colmeia, como é mais conhecido, está recrutando voluntários para ajudar na sexta edição do evento, que acontece nos dias 26 e 27 de agosto, no Teatro Carlos Gomes. Podem se voluntariar todos os acadêmicos de graduação da universidade, porque em contrapartida eles recebem um atestado de horas de ACC, que conta para a formação, e a gente não tem exatamente uma preferência por cursos, né, então, claro, como é um evento de cultura e de arte, geralmente a gente espera que os acadêmicos desse segmento se identifiquem mais, né, mas a gente recebeu já inscrições de engenharia, medicina, arquitetura, enfim, quase todos os cursos estão representados nos voluntários. As funções para os alunos que tiverem interesse em participar são diversas, e vão desde recepcionar os visitantes até ajudar na montagem de equipamentos. São diversas funções, mas como o evento, o Colmeia, ele se organiza através de engajamento e de uma implicação pessoal de cada um em relação ao coletivo, a gente pede para que os voluntários compareçam às reuniões, né, para que lá eles entendam o que eles vão fazer, como eles vão fazer e quando eles vão fazer, né, porque como o evento dura muito tempo, às vezes a pessoa não pode ficar lá, enfim, oito horas, mas pode ficar uma, duas, e daí assim a gente vai alinhando junto com os moderadores dos grupos. Além de receber horas de atividades acadêmicos-científicos culturais, as AACCs, os voluntários contribuem para a realização de um importante evento artístico e cultural para Blumenau. Para a região de Blumenau, para os artistas, isso é um evento de suma importância, digamos assim, pois não tem muitos eventos assim que acontecem na cidade, né, Então ali tu consegue expor a tua arte de forma gratuita em um espaço que é o Teatro Carlos Gomes, é um espaço de renome na cidade, né, então é algo legal tanto para chamar às vezes até de regiões periféricas, pessoas que não têm acesso ao teatro ou a outros tipos de cultura para estar se integrando ali naquele espaço. E a FURB como parte também, né, ajudadora ali do Comé é importante, tanto para a divulgação do coletivo, né, nos dias do evento também, para acompanhar, para fazer os registros desses dias que são tão importantes, e também com os voluntários que nos ajudam muito. A parceria da Universidade com o Comé acontece desde a primeira edição. Para este ano já são cerca de 90 acadêmicos voluntários, mas quem ainda quiser se inscrever deve acessar o site www.furb.br barra colmeia e aguardar as instruções. Os dois dias de evento e todas as suas atrações são gratuitas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto